Muito bem amigos, aqui estão os nossos ingredientes do nosso arroz de forno Vamos precisar de uma cenoura picada ou ralada Vamos colocar duas calabresas picadas Aqui eu tenho 200 gramas de milho e 200 gramas de ervilha, tudo junto Duas xícaras de arroz, então esse arroz aqui ele já está pronto Eu já fiz o arroz e ele está na panela, tá? O arroz tem que estar pronto, tá bom? 200 gramas de bacon picado E 200 gramas de queijo mussarela, tá bom pessoal? Cheiro verde, também a gosto Coloquei uma cebola picada E também o nosso querido orégano, galera Eu gosto de orégano pra caramba Se você gosta de orégano também, deixa um like aí Então vamos lá Em uma panela nós vamos colocar o bacon pra ele fritar legal Então o bacon ele solta uma gordura Eu costumo tirar ela, tá bom pessoal? Tem gente que sabe que gordura animal não faz mal e tudo mais Tem gente que deixa e eu prefiro tirar porque não gosto de comida gordurosa Adiciono também as duas calabresas picadas E vou mexendo Então o segredo aqui é mexer legal E aí vai dar tudo certo no final Coloquei também a nossa cebola picada E eu vou continuar mexendo Para que a nossa cebola também fique um pouco dourada Tá certo pessoal? E aí ela ficando dourada A gente consegue adicionar os nossos próximos ingredientes Então mexa tudo aí bonitinho E aí nós vamos poder colocar o nosso cheiro verde Estou aqui com um pouco de cheiro verde Ou coentro como alguns conhecem E aí só mexer novamente Da onde eu venho nós conhecemos como coentro Então vamos lá pessoal O próximo ingrediente No caso o milho e a ervilha Eu coloquei uma lata de milho de 200 gramas E uma lata de ervilha de 200 gramas Tá bom? Eu misturei tudo aqui E agora é só misturar na nossa panela E não tem segredo Então assim que você adicionar o milho com ervilha Você dá uma mexida de leve E aí você pode adicionar o nosso próximo ingrediente Que é a nossa querida cenoura Então pessoal Esses ingredientes aqui No caso do milho da ervilha E até mesmo da cenoura São a gosto Tá bom pessoal? Se você não quiser colocar cenoura Você não precisa colocar Eu coloquei aqui uma cenoura média Não era muito grande Era uma cenoura média Então Agora nós já mexemos Vamos deixar mexer legal E aí já está praticamente pronto O nosso recheio pessoal Agora nós só vamos precisar Pegar o nosso arroz Tá vendo que o arroz já tá prontinho O arroz já cozinhou o arroz Cozinhei o melhor dizendo E agora eu vou pegar ele Eu vou jogar metade Porque fica melhor pra mexer Eu jogo metade Dou uma mexida legal Deixar o vídeo acelerado aqui Porque a gente não pode enrolar muito não E aí eu jogo a outra metade E aí pronto pessoal Só mexer Que fica show de bola E aí qual é a parte Que nós levamos no forno Nós já vamos chegar Agora já vamos misturar Tudo aqui bonitinho Pra não ter erro Galera Muito fácil Muito simples Essa receita Se você tá assistindo O primeiro vídeo Do nosso canal Dá uma olhada No nosso canal Que nós temos vários vídeos Legais mesmo Pessoal Sobremesa Ensinando a fazer Coxinha Pão E almoço também Nós temos várias receitas Interessantes Então olha só Como ficou pessoal Já tirei do forno Do fogo Ou melhor dizendo E aí eu vou pegar aqui Um recipiente de vidro E eu vou adicionar O nosso Querido arroz Aqui dentro Do nosso recipiente Galera E aí nós vamos fazer O próximo passo Pra poder levar No forno Então deixa eu jogar Tudo aqui Deixa eu adicionar Beleza Depois que eu adicionar Tudo Pronto Falta só um pouquinho Legal Depois que eu adicionar Tudo pessoal Só vou dar Uma mexida Legal aqui Pra ele ficar no formato Legal Tá bom Não precisa apertar É só pra espalhar mesmo Pra ele ficar mais uniforme Tá certo Então depois que você Espalhar ele Que ele ficar mais bonitinho Assim Já está praticamente pronto Pessoal 90% da nossa receita Já está pronta O que nós vamos fazer agora Pra finalizar Olha só como ele ficou Ficou bonito E ainda bem que Essa forma aqui De vidro Deu o tamanho certinho Pessoal A quantidade Então eu estou aqui Com uns 200 gramas De queijo mussarela Se você quiser Pode colocar mais queijo Quanto mais queijo Mais gostoso Nós vamos adicionar Por cima do nosso arroz Tá certo E aí qual que É a ideia aqui Você coloca o queijo Por cima E aí depois você leva Ao forno Um pouquinho Pra derreter Todo o queijo E ele se unificar Junto com o nosso Querido arroz Então depois que eu já Adicionei todo o meu queijo Olha só como é que ficou Galera Fica muito bonito Agora Vamos colocar o nosso Querido Orégano Quem gosta de orégano Pessoal comenta aí Porque eu aqui Sou fã de orégano Ainda mais Mussarela com orégano Pessoal Aí fica perfeito demais Então vamos lá Adicionei todo o meu orégano Aqui E agora eu vou levar Ao forno galera Eu só vou levar Eu não vou dar Um tempo específico Pra vocês Eu deixei aqui 10 minutos A 300 graus Só pra esquentar mesmo E olha como ele ficou Só pra derreter o queijo Pessoal E tá aí galera Olha só que beleza Pessoal Mas eu preciso Cortar pra vocês Eu tenho que mexer nele Pra vocês verem Como que ficou mesmo Se ficou bonito Se ficou gostoso Dá uma olhada pessoal Eu vou pegar um pedaço aqui Pra vocês verem E dá uma olhada Presta atenção no queijo Pessoal derretendo Olha Hum Ficou bom mesmo Ficou muito boa Então eu espero que vocês Tenham gostado dessa receita É muito simples Fácil Então se você gostou galera Comenta aí embaixo Ficou bom mesmo